Música Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só a imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Música Desprendiremos entre monstros A nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez comendo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nos tua nosso coração Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que nada vai acontecer? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra que? Ser sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais? Eu e você E aí, será? Será que vai nos proteger?